E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jennifer e estamos aqui em mais uma mesa missionária do Missões Recomeçar. E hoje nós estamos com as mulheres, primeiro episódio, primeiro podcast das mulheres. E vou começar me apresentando. Meu nome é Jennifer Assunção, tenho 20 anos, sou novinha. Sou da Recomeçar já tem uns 7, 8 anos. Faço parte da liderança do Missões. E estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para conversar um pouco. E também quero apresentar uma mulher de Deus, minha amiga, que está grávida. Eita! É forte, é forte. Pode se apresentar. O meu nome é Tainara, eu tenho 29 anos, sou casada há 4 anos com o Lucas. E estou à espera do meu milagre da Laura, que em breve chega aí. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito necessário nesse tempo. E é bem legal, né? Que nós estamos aqui com uma jovem de 20 anos e uma jovem senhora de 29, né? É uma diferença drástica. É uma diferença drástica. Então nós vamos pegar duas perspectivas, né? De uma mulher que está prestes a casar em nome de Jesus. Manai! E outra que está há 4 anos, né? Estou no início, mas estamos caminhando aí. Já tem uma bagagem. É. E hoje o tema vai ser vida ordinária. É um tema bem polêmico, né? E eu acho que é bem falado, mas também não é muito comentado na igreja. Principalmente em missões, né? Porque a gente costuma haver missões assim, bem mais extraordinário, né? Isso. Tipo assim, no campo, aquela coisa cura, aquela coisa toda. Não que seja ruim, é muito necessário. Faz parte, na Bíblia tem. Mas também a gente se esquece um pouco, né? Da vida ordinária e o tanto que isso muda nossas vidas, né? Porque a vida ordinária está 90%, né? Por exemplo, quando a gente vai para a igreja, né? A gente vai para a igreja sexta, sábado, domingo e a gente esquece dos dias comuns, né? Na rotina, que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, quinta e sexta. E a gente esquece, né? Então, a gente vai comentar sobre isso hoje. Espero que vocês estejam engajados mesmo com a gente. Porque é um tema que tem falado muito no meu coração. Não sei para a Tainara, mas... A gente tem até compartilhado sobre isso. Falado sobre as manifestações do Senhor na vida ordinária, né? Porque muitas vezes as pessoas são focadas muito no extraordinário. Esquece para que o extraordinário venha a acontecer, ele primeiro começa a nascer no ordinário. Então, o extraordinário, ele é só a... Ele começa na nossa vida ordinária, no nosso dia a dia. E até mesmo a manifestação de Deus, igual o pessoal fala nos cultos de final de semana, no culto de domingo, ele é o resultante daquilo que nós geramos ao longo da semana com Cristo. Exatamente. E a gente pode pegar até um exemplo de Jesus mesmo, né? Claro. Porque a gente foca na vida dele aqui na Bíblia depois dos 30 anos, né? Tipo assim, que ele já... Depois dos 30 anos, já começou o ministério, aquela coisa toda, cura e tal. E realmente é algo extraordinário. Jesus, assim, ele fez muitos milagres. Ele impactou várias vidas por onde passava. Mas a gente esquece que até os 30, né? Ele viveu uma vida normal. Ele viveu uma vida cotidiana, em família, no trabalho. Ele passou emoções, sentimentos normais. Como a gente passa? Tem até um versículo, que eu não me lembro agora a passagem, né? Que fala que ele... Eu acho que está em Hebreus. O Gabriel que é bom em essas coisas e eu não sou boa, não. Mas que fala que o Senhor, ele rejeitou, né? Tipo assim, a glória toda pra que ele passasse essa humanidade mesmo, né? Com tudo aquilo que a gente passa hoje em dia pra que ele pudesse autoridade mesmo. Pra tipo, caramba, eu passei por tudo que vocês passam hoje pra que vocês possam aprender comigo. Tipo, eu passei por uma tristeza profunda, Jesus falando. Que quando vocês passassem no mundo, fica tranquilo. Tipo assim, que eu já passei, já venci. Teve propriedade pra falar. Exatamente. Porque ele passou por tudo isso, né? A gente esquece que o Senhor, ele tinha sentimentos. Ainda tem, né? Graças a Deus. Ele tem sentimentos, ele tem emoções por tudo aquilo que acontece no mundo. Então, a gente esquece desses 30 anos, né? Que forjaram Jesus mesmo na vida normal, na vida cotidiana. É de passar processos, né? Talvez passar raiva, passar tristeza, alegria, viver em família. Então, isso a gente também consegue aprender, né? Com o Senhor. E o mais incrível, né? Porque a gente foca, às vezes, muito hoje na nossa vida ministerial. E eu vejo muita importância nisso. A gente se preparar pra gente realmente fazer conselho e propósito. Aquilo que o Senhor nos chamou e nos delegou a fazer. Mas, se a gente for prestar atenção, Jesus viveu 30 anos, né? Ali no anonimato. Sim. Ele aprendendo e sabendo do propósito pelo qual ele foi chamado. E ele nunca quis passar o carro na frente dos bois. Ele esperou pra viver depois o chamado dele. Aquilo pelo qual ele foi designado por Deus pra que ele viesse cumprir aqui na Terra. E, muitas das vezes, a gente esquece de gerar certas coisas em Cristo, focado tanto na nossa vida ministerial, pra ter uma manifestação gloriosa de alguma coisa, pra que Deus faça alguma coisa. E a gente esquece que primeiro é em nós, pra ser depois através de nós. E tudo existe um tempo de Deus. Muitas vezes a gente tá ansioso aí, que não é uma manifestação da glória de Deus. E, primeiro, o Senhor quer gerar experiências em nós, no nosso secreto. Nos forjar no nosso secreto. Nos forjar no nosso cotidiano. Pra que depois algo aconteça, né? Então, o nosso ministério não pode estar na frente do que a nossa intimidade com Cristo. Nosso ministério não pode estar à frente do que realmente cumprir o propósito de Deus no nosso dia a dia. E depois, certamente, vai vir a manifestação dele no extraordinário, né? Jesus era um cara muito ordinário. Provavelmente, a gente veria ele comprando uma água na padaria. A gente veria ele passeando no meio do metrô, pegando um ônibus, né? E aí, ele fazendo essas coisas da vida ordinária, ele deixava que o extraordinário de Deus fluísse através da vida dele, né? E ele nunca usurpou dessa glória, né? Então, é mais incrível, né? Que muitas vezes a gente também se apega muito aos dons e talentos, aquela coisa toda. Esquecendo que tudo é do Senhor, né? Então, é muito importante esse tema. E é muito importante a gente entender aquilo que o Senhor quer fazer conosco no nosso dia a dia. Sim. Eu, quando... Agora falando de uma experiência minha, que quando eu converti, né? Sempre tem aquele primeiro amor e tudo, que você fica, caraca, maravilhado com tudo que o Senhor pode oferecer e fazer com as nossas vidas. E, né? Eu sempre, tipo assim, o Senhor sempre falou sobre o chamado missionário, né? Me puxar um pouco sobre isso. E é aquela coisa, né? Se Jesus fala que você é missionário, pronto. Tipo assim, caramba, eu vou, né? Viajar muito e tal, aquela coisa toda. As nações me aguardem. Pede me te darem as ações, aquela coisa. E aí, você acaba esquecendo, né? De algo de viver literalmente, igual você falou, no secreto. De literalmente, como é que fala? Semear, né? Tipo assim, cultivar esse lugar de estar ali no ordinário. De estar, literalmente, começar aos poucos. Por exemplo, o Júnior sempre ensina a gente que, quando a gente quer, né? Tem uma missão para fora, para as nações. A gente precisa começar com os de dentro. A gente precisa começar do pouco, né? Para que, no muito, o senhor vai colocar a gente. Então, por exemplo, eu tenho uma missão, sei lá, no Chile, né? Um exemplo. Um exemplo. Um exemplo. Viada interna. Não pode ser viada interna. É porque, gente, eu tenho chamado para o Chile, pronto. E aí, eu preciso, primeiro, né? Começar a cultivar isso dentro do meu coração. Orar, interceder por aquelas pessoas. Pesquisar. Será que eu sei a língua nativa daquele lugar? Sim, se eu não souber, né? Então, é sempre começar no pouco, no ordinário. Então, sempre quando a gente fala sobre isso, eu sempre lembro de tudo aquilo que eu passei no início. Que eu sempre fiquei muito naquela coisa, aquela ansiedade, igual você citou. Tipo, caramba, eu quero muito ir. Eu quero muito que o senhor me envie. Até que o senhor começou a me ensinar, literalmente, o ordinário. Eu fui para Florianópolis em 2021, na F-Hop. E eu fiquei morando lá seis meses. E, assim, lá foi, literalmente, o extraordinário. Eu vivi coisas lá que foram, assim, surreais mesmo, no olho humano, né? E eu fui totalmente, tipo, aprendi muito com o senhor no extraordinário. E eu tive a oportunidade de voltar como missionária lá, né? Eu fiquei seis meses e eu poderia voltar como missionária para ficar o resto da vida lá, servindo e vivendo, né? Essa vida extraordinária lá, que lá tem cultos, sala de oração e várias outras coisas. Uma vida integral, assim. É, vida integral em missões. Na obra. É, na obra. Era o meu sonho. E aí, quando, né, terminou o curso, eu fiquei muito, assim, Caramba, vou voltar como missionária. É o meu sonho, eu estou na F-Hop. E aí, o senhor falou comigo, você não vai voltar. Você vai voltar para um lugar que eu quero que você entre, né? Que é a vida ordinária. Amém. Então, você vai voltar para o trabalho, para a faculdade, para a família, para a casa e para você vir na sua casa, na sua igreja local. E, tipo assim, de início, né, eu falei, Caramba. Não era isso que eu pedi? Oh, Deus, não foi isso que eu pedi. Tipo assim, né? Triste. É o que eu quero. É, e todo mundo, tipo assim, muitas amigas minhas voltaram, até hoje, né? Estão como missionárias lá, vivendo coisas incríveis no senhor. Mas aquilo é o que o senhor chamou para elas naquela estação. Amém. E naquela estação, né, de 2021, o senhor me chamou para voltar para dentro. Então, quando eu voltei, eu já voltei assim, nossa, queria estar lá e tudo. Mas foi aí que o senhor começou a me forjar, a literalmente ver o extraordinário... Estreitar o seu laço com a sua família. Total, total. Manifestar a glória de Deus na sua casa. Sim. E eu acho, assim, incrível, porque quando a gente pega a Bíblia lá, desde os mandamentos, a gente vê que, desde os mandamentos, existe algo ordinário. Sim. Quando Deus fala para você honrar seu pai e sua mãe, né? Quando Deus fala para você respeitar, para você não cobiçar aquilo que é do outro. Isso é tudo que é manifestado na vida ordinária, né? Então, Deus me manda honrar o meu pai e minha mãe. Então, assim, eu vou honrar aonde? Meu pai e minha mãe na minha vida ordinária, né? Na convivência ali com eles e tudo. Então, a gente vê que, desde o início da Bíblia, Deus está mostrando a importância da família, a importância da vida ordinária e da gente andar também honrando, sabe? Os nossos pais, a nossa casa, através daquela vida. Sim. E falando, assim, de experiência, né? Eu estava conversando isso com o Lucas esses dias. Antes de vir para recomeçar, era de uma outra igreja, né? Então, assim, eu faltava dormir na igreja. Então, assim, trabalhando com jovens, fazendo, assim, um milhão de coisas e tudo. E Deus falou, assim, num momento de transição, que era para a gente vir para recomeçar. Aí eu falei, Deus, eu não quero ficar parada, né? Eu já comecei a sofrer, porque eu falei assim, nossa, lá a igreja é muito grande, vai demorar para fazer alguma coisa e tudo. Apesar que a gente chega aqui e vê que o que não falta é coisa para fazer. É verdade. E aí, beleza, eu comecei no Missões, graças a Deus. Estamos lá, né, com o Projeta Padrim. Depois vocês acompanham lá, viu, gente? Isso aí, ó, Projeta Padrim. Projeta Padrim, né? E a gente está ali servindo. E na simplicidade do Júnior, eu fui aprendendo muito. Sim. E Deus me forjando aqui, né? Tinha dias que eu chorava, assim, lá em casa com o Lucas. E falava assim, nossa, Lucas, que transição, né? E aí, falava uma coisa muito interessante, que aí eu sempre quis ser mãe, sabe, gente? Sempre quis. Mas aí eu comecei aqui a fazer muita coisa, ali no Missões e tudo. E eu me vejo grávida. Aí eu já comecei a falar assim, ai, Deus. Agora eu vou ter que diminuir o ritmo. E aquilo, para mim, parecia um pesar, sabe? Porque aí Deus falou assim, tá, Inara, eu estou te dando um filho que você tanto queria. Estou honrando a sua casa. E eu nasci na minha fomeagem, assim, né? E tudo. Aí eu falei assim, ai, Deus tem, assim, trabalhado profundamente na minha gestação da Laura. Até brinco que ela vai ser a minha crentinha do coque. Não, vai ser o Oship. Ela vai gostar de Alessandro Vilosboas. Aí eu falo assim, filha, minha crentinha do coque. Que eu tenho aprendido, sabe? Esse tempo de honrar realmente a minha casa. O meu casamento. De entender também que o chamado do Senhor para a nossa vida é um chamado que ele não é focado no nosso umbigo. No nosso egoísmo, sabe? Mas é sempre em servir, né? Eu sirvo a minha casa. Eu sirvo o meu marido com alegria. As pessoas criticam muito a fala de Paulo para as mulheres serem submissas aos seus maridos. Encaram isso como um fardo muito grande. E a gente vê Paulo dando para a gente uma lição de ordinário. Exatamente. Falando assim, olha, submeta ao seu marido. Mas olha, marido, ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. E é um desafio. Isso é muito pouco falar. Então, assim, quando você entende essa manifestação, essa honra que acontece dentro da sua casa. É você cuidar hoje do seu filho, né? Ou cuidar da minha gestação. Eu entendo a grandeza desse chamado ministerial, né? E como Deus, ele se manifesta, né? Então, eu pensava, não, agora eu estou grávida. Aí tem a viagem para Bom Fim, viu? Depois vocês acompanham lá, nós vamos para Bom Fim. Missões. Missões. Eu falei assim, ai, será que eu vou conseguir ir? Aí Deus, tipo assim, eu entrei num conflito. Aí eu vi, gente, mas calma aí. Eu não estou parando, né? Deus só está mudando o meu foco para que eu possa também ter propriedade, para que outras coisas extraordinárias, elas venham a acontecer. Eu gosto muito de ver o Luciano Subirá e tudo, as pregações dele. Ele fala sobre o combate da fé. E ele fala, assim, de experiências, né? Que ele teve no secreto. E muitas das vezes a gente quer uma experiência, às vezes, assim, extraordinária. Mas extraordinária para quem? Porque para mim, uma experiência extraordinária é eu estar dentro do meu quarto e sentir o derramado Espírito Santo ali e o próprio Senhor falar comigo. Mas muitas das vezes eu também percebo que as pessoas querem algo extraordinário de Deus para que seja visível a outras pessoas. Não que Deus não se manifeste dessa forma. Não que não seja necessário para que a glória de Deus também seja revelada através disso, mas a gente tem perdido alguns princípios, sabe? Algumas coisas do secreto, do íntimo, de sentar na mesa com os pais, né? E você pode até falar isso hoje com 20 anos. Os conflitos, né? Que tem dentro da casa. Provavelmente você não concorda com eles em tudo. E como é aí que você faz para estar honrando eles sempre, né? Na sua perspectiva cristã. Sim. Da forma que Deus fala. E a gente é amiga, tá, gente? Então, eu até queria que você falasse uma coisa que Deus trouxe aqui no meu coração. Um dia que a gente estava aí orando aqui na igreja e Deus mandou, sei lá, dar um abraço no seu pai. Sim. Né? Isso é forte. Eita. É, e você ia até falar que essa semana, você falou que, tipo assim, a gente quer muitas experiências, né? Sobrenaturais. E essa semana, eu estava até comentando com o Gabriel que eu senti muito o Senhor quando eu cheguei em casa daquele encontro que a gente teve de amigas. E eu cheguei em casa e eu não achei minha mãe assim, sabe? Eu estava procurando minha mãe dentro da casa assim, normal. Aí eu abri a porta do quarto e eu vi ela, minha mãe, de toda a luz apagada assim, uma música alta assim, um louvor e ela assim, adorando. E naquele momento eu fui preenchida com a glória de Deus, vocês não tem noção, que deu vontade, tipo assim, de chorar, sabe? E esse é o ordinário. Eu cheguei em casa e vi a minha mãe adorando. Ou então, eu cheguei em casa e vendo ela me servir um café. Eu servir o meu pai. Então, isso é ver a glória de Deus no ordinário, sabe? Então, agora voltando na pergunta, né? Por muito tempo, né? A gente, eu acho que eu vejo muito isso, né? Os adolescentes, os jovens, a gente negligenciando mesmo o chamado pra casa, sabe? O chamado pra família. Achando que isso vai começar só no casamento, né? Ou algo quando você sair de casa. Mas eu, isso de honrar os pais é algo muito lindo, sabe? Porque não é somente quando os pais, por exemplo, tá fazendo o que você quer. Não é somente quando os pais tá, ah, te apoiando. Ou, pode ser no dia que seu pai tá aqui, ó, te chinelando, jogando a tábua na cara. E você tem que agir com ele como Jesus age, sabe? Tipo assim, honrando. Não, ele é o meu pai. Eu preciso respeitar ele como Jesus respeita. Tipo assim, e não só por um mandamento, né? Mas até por questão. Ele é meu pai. Então, um dia eu tava aqui na igreja, né? Contando essa questão. E tava todo mundo lá no chapa, né? Todo mundo orando e tudo. E eu falei, ai, meu Deus. Beleza, tô aqui chapando também. E o senhor falou, né? Comigo, vai até o seu pai. E, tipo assim, essa questão, né? De pai e filha. Essa questão é, tipo assim, eu tenho mais intimidade com minha mãe, né? Porque pai já é mais, tipo assim, pai e filha, entendeu? Então, eu conto mais segredos pra minha mãe e tudo. E aí, eu vou lá no meu pai. Eu falei, ai, meu Deus. Tô travada. Eu vou lá no meu pai. E aí, o Espírito Santo me levou, né? A orar por ele. E não algo sobrenatural de entregar profecia. Não. Eu orei sobre a paternidade dele. Então, eu comecei a orar agradecendo o tanto que ele cuida de mim desde o início. E isso, né? Ele começou a chorar, óbvio. Porque eu nunca tinha orado por ele assim, né? Tipo assim, pra ele escutar. E ali foi uma das experiências mais sobrenaturais que eu tive. Eu orando pelo meu pai. Tudo bem que tá num ambiente de igreja e tudo. Mas eu orando por ele. Abençoando a vida dele. Agradecendo ele principalmente. E agradecendo ao Senhor pela vida dele na minha vida. E isso foi sobrenatural, sabe? E os missionários, né? Hoje em dia, hoje em dia eu tô generalizando. Mas alguns que eu já vi, já conversei. E eu era uma dessas que sempre quis ir pra fora pra fugir da minha casa, sabe? E enquanto eu não entendi que primeiro eu preciso servir, dar honra a quem merece honra. Que são os meus pais, a minha irmã. Independente se a gente dá certo ou não. Isso é um mandamento. E não que não vai ter os desafios, né, gente? É bom pontuar isso. Ah, mas a gente tá falando isso que ela não sabe o que eu passo na minha casa. E tudo, né? A gente sabe que tem os desafios. Exatamente. Mas eu fico pensando que muitas das vezes a gente consegue ser muito mais flexível nesses desafios. Nas pessoas de fora que a gente vai levar o evangelho. É verdade. A gente tem uma flexibilidade. A gente respira fundo antes de falar alguma coisa. E às vezes dentro da nossa casa a gente já fica armado, né? E eu tava vendo muito isso. Como é que eu vou apresentar o Senhor pra Laura? É muito além do que eu já colocar louvores pra ela ouvir. Do que eu colocar histórias bíblicas, né? Vai muito além disso. Ela vê o cumprimento da palavra na minha vida, dona do Lucas. Então, assim, a principal forma de eu mostrar Jesus pra minha filha é sendo Jesus, né? Sendo o exemplo dele aqui nessa terra. Então, ela tem que ver, né? Uma esposa que cumpre os requisitos que a palavra diz. E é do ar, né? Um marido que cumpre os requisitos que a palavra diz. E pais que vão ser com ela a forma que a palavra instruiu pra gente ser, né? Então, assim, eu acho muito interessante isso. Porque muitas vezes eu também, sabe? Eu às vezes já negligenciei isso. E Deus tem falado muito comigo esse lugar da gente refletir. Refletir também a história. O que os nossos pais já passaram. O que é que eles submeteram, entendeu? Porque a gente entra às vezes num lugar de muita cobrança aos pais. Julgamento. E não sabe o que eles viveram, né? Isso. E aí, Deus tá nos chamando a transformar a nossa mente. Aí, muitas vezes, a nossa mente é transformada na palavra. E a gente quer ter uma visão só pra fora, né? Uma visão macro. E primeiro Deus tá falando assim, olha, primeiro coma arroz com feijão. É, o básico, né? É, aprende aí primeiro. Primeiro, e depois nós vamos, né? Expandindo. Nós vamos caminhando pra outros lugares, né? Realmente, Jesus é uma hora que fala. Ele tá lá no sermão. E ele fala assim, aí o pessoal fala, Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão te procurando. Ele fala, quem que é minha mãe? Quem que são meus irmãos? São todos aqueles que cumprem a vontade do meu pai. Então, a gente sabe disso. A gente entende o ensinamento que Jesus deixa nisso aí. Mas Jesus nunca deixou de honrar e de viver essa vida e fazendo. E realmente, nós somos família. Fazemos parte do mesmo corpo. A gente tá aqui pra alcançar almas. Pra alcançar pessoas. Mas o Senhor tá nos levando, né? O pastor Ronaldo tem falado muito isso. Até sobre agendas externas. Primeiro, nós vamos trabalhar a nossa casa aqui. Aqui de dentro, né? Então, acho que é uma estação mesmo que Jesus tá nos mostrando a importância de ser trabalhado aqui dentro. Da gente pegar as nossas experiências, gerar o secreto com o Senhor, viver o extraordinário do Senhor dentro da nossa casa, na nossa intimidade com Ele, sem público, sem plateia, chorar, se despir. E aí, com isso, viver também o extraordinário dEle na vida de outras pessoas, com outras pessoas. E o Senhor, Ele fala muito comigo sobre sempre andar uma milha a mais, sabe? Eu vou ler aqui pra vocês. Só pra falar que a gente não lê a Bíblia. Em Mateus 5, 41. Porque aqui a gente não é nem o Queiroz, nem o Lucas, que sabe de cabeça. É, que fica falando versículo 2, né? Então, a gente vai citando assim, aí vocês vão ficando ligados aí. Só jogar na Bíblia. Joga no Google. Joga no Google. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Versículo pequeno, mas que, tipo assim, te dá um soco na cara. E isso fala muito comigo sobre a obediência radical, né? Sobre você sempre fazer muito mais do que te pede. E isso é no ordinário também. Por exemplo, teve um dia que eu tava lá em casa e tal, e eu tenho aprendido muito com minha mãe, tipo, muito mesmo. E, do nada, ela fala, Ah, Jennifer, faz isso, isso, isso. Aí eu falo, beleza. Aí eu vou lá, faço almoço, lavo a vasilha. Que beleza. Lindo. Preparativo, né? Faz preparado pro casamento. E aí, eu vejo que ela tá, tipo assim, fazendo muitas outras coisas. Por exemplo, sei lá, arrumando a casa inteira. E aí, teve um dia que o senhor me incomodou, sabe? Tipo assim, o que você não faz? Tipo assim, você só vai fazer o que ela te pediu ou vai fazer mais, né? Além, vai andar uma milha a mais. Uma obediência radical. Porque ela te pediu uma coisa e você obedeceu. Mas, viver uma vida radical é você fazer muito mais do que aquilo que tá proposto pra você. E aí, eu fui lá e fiz tudo. Tipo assim, tudo. Toma tudo, então. Já que você pediu, então, toma a casa inteira. Olha, gente, isso é forte, hein? Olha aí, Paty. Paty, love you. E aí, ela ficou tipo, caramba, sabe? Isso impactou ela. Muito mais do que as minhas palavras de quem Cristo é, sabe? Porque talvez isso... Isso é muito impactante, né? Não tô anulando isso. Mas, talvez, a minha ação ordinária de servir ela mais um pouco, de ser obediência, né? De ser obediente. Um pouco mais radical. De andar um pouco a mais do que ela tem me pedido. A constrangeu com um amor, sabe? Que vem de Cristo. Então, ela falou, caramba. O que é isso? O que aconteceu, né? Tá, fala. O que aconteceu com você? Porque elas... Eu servi, né? Tipo assim, um pouco mais. Igual quando... Eu não tenho a obrigação de arrumar o quarto dela. E aí, hoje, de novo... Deus sempre faz isso comigo. De novo, ele me trata. De novo, eu acordei. Hoje, tava naquela correria, aquela coisa toda, cheia de trem pra fazer na cabeça. E eu passei no quarto dela, e o quarto dela tava desarrumado. E nunca fica desarrumado. Minha mãe, ela é muito excelente em tudo que ela faz. E o senhor falou comigo, arruma. O que é que custa? Arruma. E aí, fui lá de novo, arrumei a cama. E essas coisas ordinárias se tornam extraordinárias, sabe? E o mais incrível que Deus nos ensina muito através disso, principalmente a não esperar uma recompensa, sabe? Ah, eu tô fazendo, eu quero esperar uma recompensa do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha irmã. Não, mas aquele dia que eu quebrei o galho. Não, mas aquele dia que eu fiz isso. Aí parece que às vezes vem uma palavra dura sobre a gente, das pessoas que a gente serviu, e tudo que a gente tava ali. Mas o evangelho sempre foi não esperar uma recompensa. Sempre foi servir, e exatamente no olhar pra mim, e não esperar essa recompensa, mas é servir por algo maior. Servir pelo reino, servir porque o evangelho, ele habita em mim, e eu tenho prazer de manifestar a glória de Deus. Então, não só pra missionários, né? Mas é porque a gente tá voltado mais na mesa missionária. Então, e a gente tá no Missões também, né? Mas ouvir esse podcast, né? Com muito amor, a gente tá falando isso tudo com muito amor, muito carinho. Mas, porque isso também bate na gente primeiro. Nem se achando melhor, de forma alguma. Nós somos, ó, precisamos trabalhar muitas áreas, muitas coisas. Muita misericórdia pra nós. Muita mesmo. O pior dos pecadores. Mas, escuta isso mesmo, sabe? Com o coração aberto. Porque, eu vejo que, por exemplo, né? Como alcançar os pais que não são cristãos? Como evangelizar? Cara, é nas atitudes cotidianas. Tipo assim, você amar a sua mãe. Você fazer um café da manhã. Ela vai falar, cara, o que tá acontecendo com esse menino? O que tá acontecendo? Lucas, faça café da manhã pra mim, por favor. Não, você não, pô. Mas, tipo assim, o que aconteceu? Ele sempre fica fora de casa, ele sempre foge. Por que hoje ele tá aqui? Por que hoje ele tá fazendo um almoço pra mim? Isso vai impactar muito mais a sua família. E que hoje ele tá pagando a conta, né, Jennifer? Tá vendo? Tá vendo? Essas coisas também honrar, entende? Então, começa por dentro. Começa de dentro mesmo, da sua família, na sua casa. Honra mesmo. E seja extravagante nessa obediência. Seja extravagante nesse servir, né? E é isso. Estamos finalizando agora nosso podcast de mulheres. Não que a gente não tivesse mais coisas pra falar. Não. A gente fala um pouquinho, mas... Mulher fala muito. A gente já recebeu um sinal ali, então... É, cortaram a gente, tá vendo? Não pode isso não, entendeu? Não, Juninho. Mas tudo bem. Deixa o Juninho quieto. Não queria falar quem é, não. O Júnior. É. E da mídia, né? Do Missões, não. Da mídia. A gente tinha vários outros textos bíblicos pra trazer. Não, tem que eu. Mas tudo bem. Mas é isso. A gente queria agradecer, né? Cada um de vocês que fizeram isso acontecer, né? Tem uma galera aqui atrás. E também vocês que estão assistindo com a gente, né? Espero que vocês sejam edificados, né? Com a Palavra de Deus. Amém. Não por nós, mas por Cristo. E é isso. Sirva no ordinário. Ordinário? E? Desfrute do extraordinário. Uau! É, nossa! Quero coxinha. Aê! É difícil, gente. É difícil. Um beijo pra vocês. E depois se abençoe. E a paz do Senhor Jesus. A paz de Cristo. Adiós! Adiós!